Conexão, acho que voltou agora, hein? Tá voltando, tá ficando amarelinha. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai aqui. Estamos ao vivo de novo. Graças a Deus. Desculpa, galera. Conexão aí. Falhando comigo. Ah, nesse torneio aqui, só falando aqui, o Baby Júlio que ganhou, tá? Esse aqui. Eu não ouvia o que você falava, Eduardo, então eu via só picotado, porque eu acho que a conexão tava falhando na época. Conexão voltou. Estamos de volta. Desculpa aí, galera. Os problemas técnicos. E aí tivemos esse qualifier, que esse foi um qualifier também. Né? E tivemos um de BH também. Você ficou sabendo de BH? Eu não tava sabendo, não. O Rubenir Gomes foi o que ganhou do Y-Wing, né? O Rubenir Gomes foi campeão de Scam. Rapaz, aí sim, hein? Eu não vi o que ele jogou, cara. Aí sim, cara. Eu vou ver essa lista aí depois. É. É curioso. Ele teve lá duas vitórias e um empate, né? É o Rubenir Gomes. Bem apertado também. É. O Scam tá fácil, não. Aí o Rubenir Gomes, o Gabriel, o 8-6, o Leo Campos e o Mário lá. É um torneio lá menorzinho, com 6 pessoas, mas acho que o importante é manter a comunidade viva. Manter a comunidade viva, com certeza. Não tem que fazer aquele torneio gigante. Lá, o da Liga Capixaba também foi com 6 integrantes. A gente ia fazer com 8, mas não deu. Aí fechou com 6. Fechou lindo, foi maravilhoso. E... E é isso. Parabéns aí pro... o campeão Skun. Né? Isso é muito legal. Boa, Rubão. Muito legal. Andou bem. É, bacana. O que mais que temos aqui pra falar? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Manda o link desse Tongue Shanks aí no chat pra gente depois. Vou poder dar uma olhada nessa lista aí. Eu não tava sabendo, não. Eu não sei. Vou mandar agora aqui. Vou mandar e vou olhar. o link aqui. Eu não sei se tá no... 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 Liste Fortress. Deixa eu ver aqui qual foi a lista dele também. Todo mundo curioso. Não tá lista. Vai ter que mandar privado pra ele. Ninguém subiu a lista. Não, hein? Nem dele, nem do 8,6. Ninguém subiu a lista? Ah, não. Ninguém subiu a lista. O Gabriel Fonseca subiu, ó. Subiu? O Gabriel Fonseca. Ah, é. Marilão subiu. E o Hamilton Vaeta também subiu. É. O pessoal que não subiu a lista aí sabe pra gente ver depois. Não é? Ou manda no privado. Ou manda no privado também. Com certeza. Valeu, Rubão. Ele tá aí? Tá aí no chat? Ah, mandou aqui. Eu mando no zap. Falei boa. Manda pra gente aqui, rapaz. Manda aí. Fala a lista dele aí depois. Dá uma olhada aí. Beleza, beleza. Brincadeira. Parabéns. Muito bom. Fiquem atentos às recomendações aqui. Falando agora do CBX e do Sabino. Ele tem postado, postou há pouco aí também, 500 recomendações de regrinhas que a gente já falou aqui no canal. Tá no Olanete, principalmente no Olanete passado. Se inscreva pra entrar no evento. Tem várias regrinhas lá. Tem os links. Responde o form. Vamos ver se vota se você vai querer comida ou lanche. É tudo isso. Sabendo, não bota o preço. Como que o cara vai votar por um rodízio lá? Senão você não sabe o preço. É pagável. É pagável. Pessoal que compra na vinha tem dinheiro. Uma pessoa que compra na vinha. Na vinha tá caro. Na vinha tá caro. Uma pessoa que compra na vinha, paga passagem de avião, paga hotel, paga atraslado, alimentação não tem dinheiro não. Tem sim, tem sim. Choradeira, choradeira. É difícil pra quem vai ir pra longe. É, não. Pior que eu entendo. E aí, a gente tinha até outra coisa dos desespecialistas, mas eu não vou falar hoje. Só de raiva, porque eles me abandonaram. Agora que eu tô curioso. É porque a gente fez uma tabelinha pra votar em quem a gente acha que ia ganhar a rodada do seu torneio. Ah, e aí? Meu não. Não é só meu. Meu é seu. Torneio é seu, rapaz. Torneio é seu. Eu botei o seu nome lá, você que vai participar. Deixa eu achar aqui só. Cadê a tabela? Excel. Aqui, deixa eu só ajeitá-la aqui pra galera ver. Vou dar uma ajeitadinha aqui, que tá bem feio. Deixa eu dar uma cortada. E a gente fez meio que uma votação assim, só pra zoar mesmo. Pra brincar durante o torneio. Quem é que vai ganhar? Né? Deixa eu ajeitar aqui pra ficar mais visível. Mais um, mais um, um golinho. Um golinho. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a tabela pra enxergar por lá. Aí, foi da segunda rodada, né? A gente foi votando. Quem vai ganhar? Pra aumentar um pouquinho, acho que chega melhor, hein? Deixa eu botar aqui. Boa. Vou dar um zoom ali no Excel, ali. Já fica top. Recursos, usar recursos técnicos. Vamos lá. Aí, a gente foi passando aqui quem... Tá fazendo toda a rodada, né? Quem ganhou, quem não ganhou. Entre eu, o Jaime e o Wagner. Aí, o Wagner ganhou a primeira rodada. Foi o que mandou bem lá. Dominou os votos. E agora, a segunda rodada, a gente foi votando. Quem você acha que vai ganhar? Aqui, ó. Você... Todo mundo votou em você, tá? Na segunda rodada. É, na outra, todo mundo votou no Blade. O Jaime apostou no empate. E eu também achei que eu ia perder. E no fim, eu ganhei. Não é? Ninguém acreditou em você. Brincadeira. Nem eu. Foram a venda dos votos aqui. Tem coisa que é curiosa, né? Foi votando no... Será que vai ganhar mesmo? Aí, foi vendo. Nessa rodada, a gente teve aí o Jaime de novo. Liderando. Desigramado. Tá acertando tudo. Né? Pode apostar na Mega Sena. E... Ele acerteve... Na primeira rodada, 11 acertos. Na segunda, 8 acertos. Né? Ah, não. O Wagner que ganhou a segunda rodada. Foi o Wagner que ganhou a segunda. Eu falei besteira aqui. Aí, o Jaime... E eu fui o pior nessa rodada. Aí, tá fazendo aqui um... Um... Um top suíço. Vai ter top 8, top 4 no seu torneio? Vai, né? Não, só top 4. Só top 4. Então, vamos corrigir isso aqui. Só top 4 pra dar tempo. Só top 4. Então, lá. Corrigi aqui que ele botou top 8. Não, senão não vai dar tempo. E aí, a gente vai ver depois. A gente vai fazer um total geral. Mas no ranking geral, o Jaime tá liderando. Eu tô em último aqui. Não acerto nada. E vai ter alguma premiação nesse rolê aí? Aí, vamos ver. A gente não definiu, não. Essa foi a ideia do Wagner. O Wagner que definiu. Eu vou perguntar pra eles. A gente vai fazer alguma brincadeirinha. Só pra brincar com o torneio aí. Epic Troopers. Isso aí. Tem que aproveitar o torneio de toda forma pra se divertir. Além de jogar as apostas. O Felipe Terra já me voltou em mim. Obrigado pela confiança. Isso aí. Alguém tem que confiar, né, Felipe? Brincadeira. Tem que ter coragem. E aí, vamos falar agora de spoiler. É a parte que todo mundo quer. O spoiler que o Sabino, seu amigo, fez o favor de dar o spoiler de todas as cartas. Você viu aquilo? Mas tem spoilers aí que estão do ano que vem aí, talvez. Tem um que eu já tô sabendo que talvez vai rolar. Ah, é? Mas vai ficar sete chaves. Hoje não tem spoilers de nave. Já vou falar. Hoje não vai ter nave. Hoje não vai ter bonequinho. Não vai ter bonequinho hoje. Combinei com o Sabino. Nada de bonequinho. Já tem spoilers demais. Aí o Sabino deveria estar mandando lá as imagens lá do... Das cartinhas, ele arrumando as cartinhas, né? Pra fazer naqueles booster, né? Aí mudou pro grupo errado, no mínimo. Aí todo mundo viu. Aí meia hora depois, ele percebeu e falou, fodeu. Já foi tarde, já. Aí eu falei no nosso grupo lá, falei, ó, acho que o Sabino fez merda. Mas deixa quieto. Aí eu falei, caraca, tem umas três cartas lá que ninguém viu. Né? Eu também não sabia, né? Eu só sei das caras. Aí teve uma que eu achei sensacional, que eu vi do Chava. Puta, ficou sensacional. Essa que tá na tela? Essa que tá na tela aí, ó. Ficou muito boa. Chava! Tá com um pequeno delayzinho aqui, já vai aparecer aqui no Twitch. Ó, o Bahia chegou aí. Cara, ficou sensacional. O Bahia chegou aí, um abraço pro Bahia. Abração, abração. Muito boa demais. Cara, essa do Chava ficou sensacional, velho. Não é? Vou botar aqui um zoom aqui, que fica mais bonito aí, ó. Chava. É Akira, né? É Akira. É Akira. Ficou lindo, né? E esse cabelinho? Muito bom. Esse cabelinho. Muito bom. Tá demais isso aí, cara. O olhar dele assim, tá bem feminino, né? Tá bom demais. Tá muito bom isso aí. Porra, tá temático pra caramba, viu? Meu, não tinha pessoal melhor, promo melhor pra fazer. Pode subir nos asteroides, ele ignora tudo. Pode subir sem medo. É fantástico. Isso aí temos que usar. Temos que usar. Parabéns aí pra quem fez mesmo essa arte. Vamos lá, foi o Jonathan, né? O Jonathan que tá fazendo essas artes, se não me engano. Cara, tá nota 10, cara. A gente chora de rio com essas imagens. E eu só tenho a agradecer aí pra esse empenho, né, cara, que tá fazendo aí pro CBX. Isso gera uma euforia, pessoal. Eu tô doido pra ver as cartinhas, pra sair na promo. Só querendo sair, é. Daqui a pouco tem promo de todo mundo aí. É. Vamos lá. Tem mais aí um spoiler que já foi spoilado. Vou deixar esse aqui por último. Tem um aqui que vai ficar por último. Cadê? Tem um do Jaime também. Que é tão querido. Eu boto assim pra você ver que é do CBX. Que é o Jaime Derrante. Ela desconfigura quando dá um zoom de longe. Aí eu boto sempre de pertinho aqui pra vocês verem. Esse aqui também ficou bonitinho aqui. Eu gostei também, ó. Olha lá. O Jaime Derrante. E o Jaime meio que falou assim. Meu dia. Pô, podia ter um Jaime Derrante. Aí eu falei que sabia, né? E o Jaime Derrante já tá pronto. Pois é. Não fala nada, não. Falei, não. Pode deixar. Pode deixar. Estragar a surpresa, não. O nosso jogador de scum aí que... Os trancos e barrancos aí mantém a força, né? Falou que ia jogar um dia de império, mas nunca vi. É só jogar de scum mesmo. Muito bom, né? No 2.0 eu era assim. Só jogava de scum e mais nada. Aí no 2.0 que eu inventei de jogar de cis. Eu lembro que eu cheguei até a comprar a República, mas não me animei a jogar, não. República. Cis e scum só. Tentadora República. E parabéns aí pra arte também. Fantástica. Muito bom. O cachorro ali... Bem bom. Não é? Muito, muito bom. Muito massa. Temos mais. Temos mais. Mais uma aí. Mais duas. Temos mais duas artes ainda pra mostrar. É... Foi cacetado. Por isso que eu falei, não. Não manda bonequinho, não. O bonequinho vai ficar pra semana que vem. Quem quiser ver bonequinho, é semana que vem. E aí tivemos também outro fantástico, outra arte. Olha essa arte, galera. Do Toyama Freak. Vocês já viram isso aqui, ó? Dá pra ver lá naquele... No spoiler do spoiler. Eu vou dar um zoom aqui pra gente ver o Toyama Freak. Tô aproveitando. Galera, bebam água. Hidratem-se. Hidratem-se. Cara, isso aqui ficou também muito bacaninha, né? Muito bom. Olha a cara dele. Eu não tinha visto essa. Não tinha visto, não? Eu sabia que tinha a carta, mas eu não tinha visto a arte. Ficou muito boa. É só porque ele é pequenininho, o Toyama? Alguma coisa a ver com o tamanho dele? Talvez, não sei. Sacanagem com o homem. Ele ficou a cara de... É, eu sou baixinho também, mas acho que o Toyama é um pouquinho menor que eu ainda. Eu também não sou alto, não, fó. Você vai ver. Vão ser aquele time da primeira da fila, lá. Da escola. Mas, ó, ficou muito bom. Tem uma lá cara de sério, lá fazendo manutenção. Olha lá na nave ali, né? Muito bom. O Paz usou aí, ó. Ele falou do tamanho natural. Sacanagem, sacanagem. E a última, a última, eu quero entender. Eu quero entender o porquê que o Sabino tem direito a duas cartas. Olha aí, tá na tela, galera. Sabino Rain tem direito a duas cartas promo. Com a fuça dele. Olha lá. E, né, só porque ele é organizador do CVX, tem direito a duas. Mas, pô, a outra prômula, ele também tá de Sabino Rain. Tá de Sabino Rain, tá. Porque aí a culpa não é dele. Se o personagem aparece em mais de uma carta. Não é? Então, tem que aproveitar mesmo. Isso é uma maldade do organizador. Sacanagem. Pra ninguém esquecer dele. Ah, não joga com essa facção. Ele vai tá na outra lá pra você usar e nunca mais esquecer. Ele vai tá no Krio. É no Krio, né? E no Gunner, né? O outro é Krio, né? Isso. O Krio e o Gunner. Isso aí. Muito bom. Muito bom de Sabino. Não, esse cabelinho de Sabino ficou fantástico. O pessoal tá zoando aqui. Mas teve uma época que ele tinha o cabelo roxo mesmo. É? Ele já teve o cabelo azul, o cabelo roxo, o cabelo loiro. Eu conheci ele, ele era dessa fase de pintar o cabelo aí. Ele já teve. Então, tipo, eu acho que não foi nem... Talvez não tenha sido nem tratada a imagem. Talvez seja uma foto, tipo, real. Foto antiga, né? É, uma foto antiga. É, o Sabino não tem que vir. Eu falei, tem que vir fantasiado de Sabino e Rain. Não tem jeito. Tem que vir a caixada. Aí é com ele. Muito bom. É, galera. Pô, bacana, bacana. E, assim, de spoiler, por enquanto é isso. Pô, foram quatro spoilers hoje, né? Não foi pouco, não. E cinco, se contar o spoiler, o pessoal que chegou atrasado aí, ó, vocês não viram, tá? No Epic Troopers, como a gente atingiu a quantidade máxima de players, a gente tinha previsto o prêmio top 4 e campeão, a gente vai adicionar um prêmio pra top 2. Mas eu ainda não vou contar o que é. Então, mais pra frente, a gente manda os spoilers. Muito bem, muito bem. Essa premiação toda você vai entregar no CBX também, né? Tudo no CBX. Já tá quase tudo comigo, só a premiação do top 2, que ainda não. Cara, eu tô vendo que o Chá vai chegar lá no CBX, vai ter um mesão, assim, de divisão de bens. Né? Isso aqui é... É quase isso. Porque o Sabino deve ter uns dois guarda-roupas só de premiação lá, de um monte de torneio que ele organiza. Você e do seu, né? Vai ter gente aí. Eu tô aqui levando coisas de sorteio do canal, né? Que eu tô devendo a galera também. Aí eu já falei, ó, no CBX a gente entrega. Vai ter um monte de gente só fazendo a transição aí dos bens. É. Pessoal que vende nave, vende coleção, premiação de torneio, tudo... É um escambo ali no CBX. Mas é melhor quando acontece no segundo dia, né? Porque no primeiro dia, aquela correria ali entre rodadas é... Às vezes é complicado, mas no segundo dia é mais tranquilo pra fazer. Muito bom. Muito bom. Se eu não esqueci de nada, né? Do nosso... Do nosso Holonet News, os assuntos, ao meu ver aqui, encerraram. Se você tiver alguma coisa pra complementar aí, fica à vontade, tá, Eduardo? Hoje não vai ter a listinha lá do ranking? Então, eu vou botar ao vivo, né? Eu nem puxei, né? Vamos puxar aqui. Vamos puxar ao vivo. É... De praxe já tem que ter, né? Até eu acho que não mudou muito. Só que eu vou fazer a... Direto aqui no... No OBS, que não deu tempo de puxar. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu puxar esse ranking. Vamos fazer direto aqui. Que a gente já bota pra quebrar. Vamos ver esse ranking aqui. Tem três rankings agora, né? Tá ranking do ranking do ranking. Deixa eu botar aqui na tela pra gente ver. Esse ranking aqui, galera, é o ranking... Deixa eu mandar também o link pra quem quiser ver. Esse é o ranking mundial, tá? E aí, a gente vai olhando aqui as bandeirinhas. E aí, a gente vai ver quem são os primeiros colocados. E aqui tem também umas medalhas. É... Cara que tem 15 vitórias consecutivas. Cara que jogou mais de república. Que jogou mais de primeira ordem. Tem um monte de ranking doido aqui. E aí, a gente vai olhando aqui as bandeirinhas. E a gente vai procurando. Cadê os brasileiros? A gente acha aqui. O primeiro brasileiro. Tá em 33º. Que é o Sabino. Cacetado de medalha aqui. Um dos que mais tem medalha, tá? É o colecionador. É o colecionador, cara. E aí, vai descendo. O Felipe Freitas tá em 2º. Nossa, o Felipe Freitas subiu muito, tá? Subiu muito aqui. Seguido pelo Tio Marshall. Em 3º colocado do Brasil aqui. Em 4º, o Rafa Blade. O Bruno Otto tá em 5º. O Daniel Balejo, que tava aí no chat, aí tá em 6º. O Elton tá em 7º. O Efraim tá em 8º. Você, Eduardo, tá em 9º. E o Grego tá em 10º. Eu caí pra baixo. Tô em 11º. Já nem aparece mais no top 10. Tô decadente. Tem mais rank aqui, ó. Esse rank aqui, galera, é um rank mais bacana. Eu acho muito fantástico isso aqui. Ele pega por facção. Porque tem muita gente que gosta e joga muito com uma facção só. Ou joga com duas só e fica variando. Daqui dos brasileiros, gente. Ah, aqui, ó. O Rafa Blade apareceu. Primeira vez aqui. Do Primeira Ordem, ó. Ele não tinha ninguém da Primeira Ordem brasileiro, né, representando, né, aqui a Primeira Ordem. Agora a gente tem. Tá em 4º colocado. 4º melhor jogador de Primeira Ordem do mundo. Olha isso. Isso, hein. Isso é legal, cara. É embaçado de jogar contra. O Império. A gente ainda não tem nenhum representante brasileiro. Então, pessoal, foquem aqui pra vocês já entrarem na lista. República também não. Rebelde tinha. Tinha o Toyama e mais alguém que eu tô esquecendo. O Toyama saiu, né. Deve ter tido algumas derrotas e caiu. O Rafa tá no chat aí. Já aproveitar e mandar um abraço pro Rafa. Fez falta no turnê ontem, Rafa. Mas talvez tenha me dado sorte. Toda vez que eu jogava em Campinas, eu ia mal. E aí, ontem que ele e o Toyama acabaram no hino, eu consegui bem. Então, obrigado, né. Obrigado. Resistência aqui. O Sabino tá liderando, assim, com uma distância expressiva. O Skun. Não temos nenhum representante brasileiro aí, ó. Ainda. Ainda. Vou chegar lá. É a meta. E o separatista é você mesmo que manda aqui, ó. Você é o terceiro melhor do mundo. Eu não jogo mais exercício faz tempo. É que acumulou do começo do ano que eu ainda tava, né. Ano passado e começo do ano. E ficou. E tá mandando bem. Parabéns. Então, de todas as facções, temos três brasileiros. E aqui é o que a gente vê mais a nível de Brasil, né. É o mesmo ranking, só que só filtrando os brasileiros. Aí, quais são os melhores brasileiros dentro do ranking. Aí, aqui, né, do Primeira Ordem, né. O pessoal pode ver aqui, o Rafa, o Juan, o Bruno, o Felipe Freitas, o Maurício Comey, Império, Daniel Balejo, Gustavo Bandeira, Hamilton, Zeno Velo e Luiz Fernando. Rebelde, o Rodrigo, o Bruno Otto, o Wagner Toyama, o Ian e a Gabi. O de República, o Sabino, o Dom Santos, o Matheus Aio, o Leandro Grego, o Tio Márcio. De resistência, Sabino de novo, o Leandro Grego, o Elton Araújo, o Ângelo, Guilherme Santos e Skun. O Dudu Fires tá aqui, ó, liderando o Skun, né. Também depois da vitória, praticamente a vitória de ontem, né. Pode considerar. Foi, foi o torneio de ontem que ajudou. E o Epic Troopers também, né, tá contando também. Tá contando. Paulinho, o Rubão aqui, o Michael e o Jaime. Separatista, tá liderando também, ó. Nossa, você tá liderando dois, cara, o Sabino dois. Vocês tão escrotos, hein. Brincadeira, hein. Eu tô em segundo. O Kenobi, o Efraim e o Caio, né, mandando bem, cara. Parabéns, galera. Esse ranking aqui, pra mim, é o que mais é legal a nível de Brasil. Mas como que às vezes você quer ver também como que você tá a nível de mundo, né. Aí é legal extrapolar e ver os outros rankings. Mas acho que esse aqui, que foi até o Felipe Terra que me mandou como que faz esse filtro. Né, vou mandar aqui pra vocês também, quem quiser olhar. Tá aqui, que esse é o mais bacana. É, eu manipulizando. Eu tô manipulizando tudo, tô falando aqui, ó. Eu e o LG. E vocês são sem coração. Não dão nem espaço. Só ganhar da gente, pô. Não é difícil. Na verdade, não é só ganhar. É jogar torneio. É jogar torneio que só entra no ranking ali. Quanto mais torneio você participa, né. Mais chances de ganhar, obviamente. E mais chances de aparecer no ranking. Então, participa de torneio. E os onlines são os perfeitos pra galera ir treinando. Né, tem torneio aqui do Brasil. Tem alguns que de vez em quando tem na América Latina. Tem uns até pra fora aí que o pessoal segue flexibilidade de horário também. Mas aqui no Brasil, os presenciais, os onlines, já subem bastante daqui. Verdade. É verdade. Mandando bem, hein, rapaz. Isso aí. A gente tenta, a gente tenta. E gostaria de agradecer demais, tá, Eduardo? Você me ajudou. Não me deixou sozinho aqui falando. O onlines inteiro sozinho. E participação especial demais. Do nosso organizador e do Epic Trooper. Junto com o Sabino. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal do chat aí também tá participando aí. Um abraço pra todo mundo. Acho que é isso. E qualquer dúvida que vocês tenham de alguma coisa que a gente fala aqui, galera. Agora, mandem no privado, mandem nos grupos aí que a gente tenta ajudar. Se a gente não souber, a gente pergunta quem sabe. E vai ajudando a galera. Principalmente o pessoal novato aí que precisa de grande apoio. Com certeza. A gente quer fortalecer esse holonet aqui pra fortalecer a comunidade, tá? É o único intuito. E passar as notícias, né? Porque sempre é bom rever alguma coisa que... Um monte de notícias nos grupos aí espalhados. 500 mil grupos espalhados. A gente tem que centralizar no lugar só. É verdade. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite aí, todo mundo. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Tchau.